Nossa, bicho gigante aqui, gente, na pescaria aqui, ó. Aonde que tá? Aonde que tá? Entrou bem ali. Entrou ali? Nossa, gente, dois bichos. Dois bichos gigantes, dois... É um casal, eu acho, cara. Gigante, tá aqui, ó. Entrou aqui dentro do mato. Nós estamos numa pescaria aqui no rio, pessoal, ó. Vocês podem ver, ó, o mato fechado, fechado mesmo, ó. E aqui, ó, acabou de entrar um bicho aqui. Eu vou ir atrás e vou mostrar pra vocês. Galera, juro pra vocês, uns 80, 100 quilos tem um bicho disso aqui. Ele entrou aqui, ó. Cara, olha pro chão que você vai ver, marca. Eles estão aqui, eles estão fazendo barulho aqui na frente. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Nunca cheguei tão perto do animal selvagem assim na minha vida. Galera do céu, que massa. Que massa. Aonde que ele entrou, Ricardo? Pra onde que ele foi? Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, 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 ó. Ali, ó. Você tá vendo ele ali na frente? Sim, bem ali, ó. Hein, eu vou atravessar o mato. Você só alumia pra mim. Liga as lanternas, liga as lanternas, liga as duas lanternas e alumia que eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá e vou mostrar. Rapaz, cara, eu nunca cheguei assim tão perto de um bicho, cara. Hein, e olha pro chão que tem marca. Porque nós já descobrimos que bicho que é, cara. Eles estavam comendo aqui, ó. Então quer dizer que é bicho que come capim, ó. Cara, que gigante. Mas eu vou lá mostrar, cara. Vou lá mostrar esses bichos pra vocês, gente. Cara, eu nunca cheguei tão perto de um bicho assim, cara. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele entrou por ali, mas ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que tem até carreiro deles aqui, ó. Caraca, que bicho será que é, gente? Eu vou atravessar esse mato aí. Olha lá, tá brilhando os olhos do bicho, ó. Eu vou atravessar esse mato aí e vou entrar aí pra dentro aí e ver o que que é. Você tem coragem de ir comigo? Vamos ir? Vou entrar aí pra dentro e vou mostrar pra vocês, galera. Pega essa lanterna lá e vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar. Eles estão lá comendo, ó. Lá do outro lado, lá, ó. Eu nunca cheguei tão perto do animal selvagem na mata, pessoal. Igual eu cheguei hoje. Tô aqui no Mato Grosso, pessoal. Vim aqui pescar na casa do meu tio. E tamo aqui, ó, na beira do rio, galera. Uns 50 metros daqui onde que eu tô, tá o rio. E topei com dois animais selvagens. Olha o tamanho dos bichos ali, gente. Eu vou mostrando de perto pra vocês. Ó, tem um casal aqui. E ali pra baixo tem alguns filhotes, ó. Olha, entrou no meio do mato, ó. Tá tudo escuro. Eu só tô com a lanterna do celular. Mas eu vou mostrar pra vocês esse bicho, gente. Onde que eles estão ali, ó. Ó, vocês estão ouvindo o barulho? Olha lá. Olha lá isso lá, gente. Não sei que bicho que é esse, pessoal. Mas é gigante, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o tamanho, galera. Rapaz do céu, cara. Pensa num lugar que tem um monte desses bichos, gente. Deve ter até mais por aqui, ó. Tem resto deles no chão aí, ó. Que eles deixaram aí, ó. Cara, que massa, gente. Eu nunca tinha chegado tão pertinho do bicho assim no mato, ó. Galera, se liga no que que eu encontrei aqui, ó. No meio da pescaria, pessoal, ó. Deitadinha. Olha só que coisa linda, gente. E não é só que aqui do lado eu vou mostrar pra vocês o filhote, ó. É o pai, a mãe e o filhote aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Vou ver se eu consigo. Olha só que coisa mais linda. Desliga essas luzes aí, cara. Desliga essas lanternas aí. Olha ali, gente. Que coisa mais linda. O filhotinho. Cara, quem diria que eu ia chegar perto de um bicho desse assim, cara. No meio do mato. Tô satisfeito, pessoal. Parece que tem uma casa lá em cima. Tem umas luzes lá.